A Arquidiocese de Belém estipulou oficialmente o ano eucarístico entre 12 de janeiro de 2015 e agosto de 2016, quando acontece o 17º Congresso Eucarístico Nacional. O período significa que a Cidade das Mangueiras, sede do Congresso, intensifica, define e programa os preparativos para este grande evento. Congresso Eucarístico Nacional em Belém 2016. Eles o reconheceram no partir do pão.